Diagnóstico de folhas amareladas que sofrem com a falta de enxofre e nitrogênio. E quais são as recomendações? Sou Diego Giacomini, sou especialista agronômico da OCP no Brasil. E esse é o Dr. Rali. O nitrogênio e o enxofre são considerados elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas. O nitrogênio, o macronutriente primário, é um dos mais absorvidos e é o que tem efeito mais rápido sobre o crescimento vegetal. É responsável pela cor verde escura das plantas e por desenvolver o sistema radicular. Melhora a absorção de outros nutrientes no solo. O enxofre é um macronutriente secundário e é exigido para a formação de aminoácidos e proteínas. Para a fotossíntese e para a resistência ao frio, nas regiões mais frias do Brasil, por exemplo. É importante para a nodulação e desenvolvimento radicular. Quando esses nutrientes estão disponíveis para as plantas em quantidades menores que as demandadas, ocorrem sintomas de deficiência nas plantas. O sinal típico de deficiência de nitrogênio é a coloração amarela exordeada das flores mais velhas, por causa que o nitrogênio é altamente móvel na planta. Os sintomas de deficiência de enxofre aparecem como o crescimento raquítico das plantas e é o amarecimento mais intenso das flores mais novas. Na falta de nitrogênio e enxofre, as plantas podem tomar uma coloração verde amarelada uniforme. Folhas novas e folhas velhas. A principal fonte de N no solo é a matéria orgânica. Outra importante fonte para as culturas é o N atmosférico, que pode ser disponibilizado para as plantas através do processo de fixação biológica, com o auxílio de bactérias, principalmente em doluminosas como a sódio, e através de fertilizantes, que supra as demandas das culturas. A maior parte do enxofre do solo está na matéria orgânica também. E a complementação deve ser feita via fertilizantes ou condicionadores de solo ricos em enxofre. E para termos uma adubação assertiva, é muito importante realizar uma boa análise de solo. A partir dela, uma recomendação de adubação baseada na expectativa de produtividade da cultura. Para evitar manchas de adubação decorrentes de faixas de aplicação, ou segregação dos fertilizantes simples, misturas de grânulos, buscar utilizar produtos premium, com nutrientes no mesmo grano. A utilização de NPS, que é a combinação de nitrogênio, fósforo e enxofre, esse muitas vezes pode estar em duas formas. Prontamente disponível para as plantas, sulfato, ou na forma alimentar, que vai garantir uma nutrição gradual e contínua de enxofre durante todo o ciclo da cultura.